Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai estar falando sobre o menu Specials, ou também trazendo em português o menu Especial. Esse menu eu já mostrei para vocês na disciplina passada, quando eu falei a respeito de algumas operações sobre malha, onde estava na tecla W. A tecla W também funciona para ossos. Vamos ver para que serve. Vou adicionar aqui então, deixa eu posicionar no centro, um Shift S. Vou, no caso, adicionar um osso simples. Acabei adicionando dois aqui, deixa eu apagar. Ok. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar no modo de edição com Tab, vou fazer uma extrusão com EZ. Tá. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma extrusão com EZ. Vou fazer agora uma extrusão bifurcada. Vou fazer aqui com Z, ok? Vou fazer agora uma extrusão bifurcada para a gente testar algumas operações que tem no menu Specials, ok? Lembrando que a extrusão bifurcada, você tem que vir no Options, ativar a opção de X-Axis Mirror, né? Que é o espelho. E aí você faz a primeira bifurcação com Shift E, ok? Certo? Então, aí, a partir daí eu posso só dar extrusão. Aí faz qualquer forma que você achar legal aí, só para a gente testar aí, para ter alguma coisa, ok? Para mim está bom essa forma aqui, ok? Vou... Pronto. Está bom essa forma aqui para mim. Tá. Vamos testar agora o menu Specials. Então, se você apertar a tecla W, vai aparecer diversas opções, ó. Certo. Vamos começar falando das principais. Acho que uma das mais utilizadas é a opção de Subdivide. Para que ela serve? Primeiro você seleciona um osso, com um clique direito do mouse. Você aperta a tecla W e escolhe a opção de Subdivisão. A Subdivisão, ela é uma técnica usada para aumentar detalhamento. Como? Você pega uma estrutura de determinado tamanho e subdivide ela em dois. E aí você pode ir subdividindo, 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 até que você tem partes tão pequenas que você consegue detalhar mais, ok? Então, se você vir aqui no W e apertar o Subdivide, você vai perceber, ó, que aquele osso, ele foi dividido em dois. Se eu quiser, eu posso pegar esse osso aqui também e dar um Subdivide nele. Tá. O único cuidado que você tem que tomar, conforme a gente já discutiu com o Malha, é meio raro aplicar Subdivide em tudo. Por quê? Por exemplo, aqui em cima ele está falando, ó. Eu tenho 14 ossos. Se você selecionar tudo com a tecla A e der um Subdivide, aí praticamente você vai dobrar o tamanho da sua estrutura. Não sei se é isso que você quer. Eu vou dar o Ctrl Z aqui, porque não é o que eu quero, ok? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado ao utilizar a operação de Subdivide, ok? Então, eu voltei agora aqui a ter 14 ossos, conforme ele tinha praticamente dobrado. Então, o Subdivide, dependendo do que você for fazer, é melhor ir aplicando nas partes que você precisa detalhar mais, do que realmente você aplicar no todo, certo? Então, a primeira operação é isso que eu queria mostrar. A segunda operação é uma que chama-se Flip Direct, Switch Direct, eu falei errado, Switch Direct, ou a tecla Alt F. Ela tem uma tecla de atalho. Para que ela serve? Você pega um osso e aperta a tecla Alt F. Aí, ó. Ele inverteu. Ele inverteu os dois lados porque ele está com o espelho. Se você aplicar em um lado normal, ele não inverte os dois lados. Se você tentar aplicar somente em um lado, por exemplo, aqui, Alt F, ele só vira um osso, ok? Tá. Mas para que serve isso daí? Isso aqui é útil, às vezes, quando você precisa inverter o sentido. Só que você tem que tomar um cuidado. Lembra que a gente falou que a ponta pequena de um osso conecta-se com a ponta maior de um osso? E isso gera uma ligação, né, ó. Isso aqui gera uma ligação, certo? Gera uma ligação forte, né, ó. Então, se você pegar aqui, ó, gera uma ligação, ó. Gera uma ligação, beleza. Tá, olha o que aconteceu aqui agora, ó. O osso desconectou. Tá, por que que o osso desconectou? Na verdade, ele está dentro do mesmo armature, tá? Se você procurar aqui dentro, ele está dentro do mesmo armature. Mas agora não há uma ligação direta. Isso daí ocorre pelo seguinte. Conforme eu expliquei, a ponta menor de um osso conecta-se na ponta maior do osso. Quando você inverteu, ficou ponta maior com ponta maior. Essas duas pontas não fazem conexão ligada. Igual esse caso aqui, ó. Essa conexão ligada aqui não é possível quando eu tenho duas pontas maiores, ok? Então, tem que tomar um cuidado ao usar o switch direction para ver se é isso mesmo que você quer, ok? Na verdade, o que eu mais uso do switch direction, deixa eu dar o ctrl z aqui, o que eu mais uso, às vezes, é para inverter o sentido total. Por exemplo, eu pego essa estrutura aqui, seleciono todas com shift e vou clicando com o botão direito. Aí eu venho aqui e aperto alt F. Aí, beleza, ó. Ele inverte o sentido todo da estrutura. Então, às vezes, esse aí tem mais sentido do que inverter o sentido de um osso só. Mas é uma operação que, provavelmente, a gente vai usar quando a gente for compor a estrutura do nosso personagem para corrigir alguma coisa. O único cuidado que você tem que tomar é que se você ficar uma ponta maior com uma ponta maior ou ponta menor com ponta menor, não há ligação direta. Sempre a conexão é de uma ponta menor numa ponta maior. Ou seja, o head do osso, de um osso, conecta-se no tail de outro osso, conforme a gente já discutiu em aulas anteriores, certo? Aproveitando, pessoal, eu vi que tem um problema na minha estrutura de ossos e vou falar um pouquinho sobre ela. Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. O G, olha o que aconteceu. Se vocês perceberem aqui, o que eu fiz sem querer? O que eu fiz, eu acabei dando um extrude e depois eu deixei com tamanho zero. Sem querer eu apertei o ESC. O que aconteceu? Ele cria uma estrutura de tamanho zero. A gente já percebeu que isso é um problema até com malha poligonal, ok? Tá, como resolver isso? Pra resolver isso, não tem como resolver no menu Special. Na verdade, você teria que fazer o contrário do subdivide. Eu teria que unir. Aproveitando, então eu vou mostrar já. Então eu vou clicar nesses dois ossos aqui, ó. E vou vir no menu Armature. No menu Armature, eu tenho a opção aqui, Merge Bonus. Ou a tecla Alt-M. E aí você escolhe o Exchains. Tá, o que vai acontecer? Ele vai unir os dois ossos. Só que detalhe, ó. Ele vai unir com corrente, ó. Então ele ficou unido, ó. Com corrente. Então ele fez um Merge. E aí, praticamente, ele criou uma corrente. Tá, dá pra eu corrigir a corrente? Dá. Aí você teria que fazer o quê? Depois de você dar o Merge, você teria que dar o Ctrl-P pra dar o Connected. Pronto. Aí, resolveu. Agora, ó. Agora eu resolvi. Ele não tá mais separado. Então, novamente mostrando. Se você pegar, por exemplo, esses dois ossos aqui, ó. Pegar esses dois ossos aqui, ó. Tão juntos, né. Se eu vier aqui, dá um Alt-M neles. O Exchains. Beleza. Parece que juntou. Mas, na verdade, ó. A ponta de baixo, ele ficou com a corrente. Então, basta eu clicar no primeiro, no filho. Depois, clico no pai. Ctrl-P. Connected. Pronto. Resolvido. Então, pra você voltar a estrutura, você tem que dar um Merge com Alt-M. E depois, você dá um Ctrl-P. Beleza? Tá. Então, já fica legal que já fica o oposto do subdivide. Caso você precisar... Ah, você fez um detalhamento errado. E você quer desfazer o subdivide. E você não tem mais o Ctrl-Z. Você poderia usar essa forma que eu mostrei. Ok? Vamos ver mais algumas operações. As próximas operações têm a ver com renomeamentos. Lembrando, pra gente ver nome dos ossos. Eu posso vir aqui no menu Data. E ativar a opção Names. A opção Names. Eu tenho vários nomes aqui. Vários nomes. Lembrando que esse nome L significa Left. Então, ele botou um L aqui, pode dizer que é um Left. E ele botou um underline R, pode dizer que é o Right. Como dá pra perceber aqui. Então, se você apertar o menu W, você vai perceber que eu tenho várias nomenclaturas. Bem, vamos falar um pouquinho, então. O primeiro são os Autonames. Na verdade, ele já tá aplicando o Autoname. Se você colocar underline R, L e underline R, isso acaba sendo um autonome, né? Ele já fez a divisão. Mas eu tenho aqui, ó, autonome. Eu vou apertar Left e Right pra você ver, ó. Olha o que aconteceu. Ele botou um ponto L no final e um ponto R no final. Então, ele praticamente criou mais um nível. Então, lembra que pode ser underline ou pode ser ponto. Então, caso ele não tenha feito a autonomeação, você pode escolher aqui. Eu posso também ter uma autonomeação de frente e trás. Isso aqui não vai funcionar no meu, porque eu não tenho uma estrutura frente e trás. Na verdade, vou ser bem sincero, eu nunca usei essa nomeação frente e trás. Esquerda e direita é usado bastante. Às vezes, você pode usar o frente e trás se você pôr ele e fazer o osso errado. Mas, como a gente falou, o melhor é você fazer o osso sempre na visão frontal. E esse aqui é um autonomeamento de Top Bottom. Seria da base pro topo. Aí, ó, ele também fez o renomeamento, mas ele achou que tudo é topo. Então, acaba que eu não uso também. Tá, esse Flip Names, às vezes, é útil. Perceba, vou apertar o Flip Names, ó. Onde é L, tornou-se R. Isso aí, às vezes, é útil. Se, sem querer, você tá com o invertido, você precisa trocar todos os eixos rapidamente. Então, a gente usa esse Flip Names. Esse Simitrise, eu não vou mostrar agora. Ele serve pra você fazer cópias. Cópias negativas perfeitas. Então, por exemplo, aqui não é o caso da nossa estrutura aqui. Mas, se eu pegasse, por exemplo, essa estrutura aqui e escolhesse um Simitrise nela, o que vai acontecer? Aí, ó. Ele fez uma cópia, ó. Ele fez uma cópia perfeita. Isso aqui é útil quando você não tem, por exemplo, às vezes, Mirror. Ok, ó. Quando você não tem Mirror, ele faz uma cópia espelhada, né, ó. Então, foi isso que ele fez. É que ele acabou fazendo por cima, porque eu já tenho um espelhamento que eu já fiz com Axis, Axis, Mirror. Mas, antigamente, não tinha esse Axis, Axis, Mirror. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima. Tchau. Tchau.